A CIDADE NO BRASIL 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 William Matos da banda IT, que faz parte desse projeto maravilhoso que tá rolando aqui na Vila de Onísio hoje. Cadê você, Neguinho? Não é ele. É o doido não. É o William Matos da banda IT. Chegou. Fala mais pro William Matos, guitarista da banda IT. Cara, não tem nem palavras pra fazer parte desse aqui hoje. Tô ficando mais legal isso que eu já fiz na minha vida. Um monte de amigo da plateia sem palavras. Tchau. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não, não. Não, não, não.